Pessoal, vamos nos acomodar para a próxima palestra, por favor? Mais uma vez, eu peço que vocês mantenham os celulares no modo silencioso. Para o início dos trabalhos, convidamos a moderadora Daniela Nunes Faria, secretária processual da Secretaria Processual do Conselho Nacional do Ministério Público. Para compor a mesa redonda, apresentação do Diagnóstico de Comunicação do MP Brasileiro, convidamos Lígia Maria Reis. E também Sávio Neves do Nascimento, todos do CNMP. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco da apresentação. Esse painel que nós vamos ter agora, a apresentação do Diagnóstico de Comunicação do Ministério Público Brasileiro, muitos dos senhores já devem conhecer. Foi iniciada uma preliminar no ano passado, no último congresso. E hoje nós teremos uma continuidade desse trabalho. Eu vou dar uma lida rápida nos minicurrículos de Lígia e Sávio, e logo passarei a palavra a eles. Lígia Maria Reis, jornalista e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em Relações Internacionais, também pela UNB, e em Gestão Pública pela União Pioneira de Integração Social, UPS, analista de Comunicação Social do Conselho Nacional do Ministério Público, experiência na área de Comunicação Institucional e projetos especiais de comunicação, com foco na melhoria do relacionamento entre a instituição e a sociedade, prestação de contas, contrato social, publicidade institucional e comunicação pública. Outras áreas de atuação e pesquisa são legislação da comunicação social, de telecomunicações e de cultura, com foco em lei de acesso à informação, além de políticas públicas de comunicação. Em seguida, Sávio Neves do Nascimento, analista e estatístico do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, bacharel em estatística pela Universidade de Brasília, atualmente coordenador do Núcleo de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público. Passaria a palavra à Lígia. Tem outro microfone para a gente falar junto? Gente, a gente queria começar falando que, assim, para vocês... Para vocês, parte do que está aqui já é conhecida, a gente já começou a falar disso no ano passado, a gente resolveu mostrar o que estava um pouco do ano passado, com o que a gente coletou depois, porque essa pesquisa agora vai migrar para o sistema, vai ficar toda informatizada, os dados vão ser coletados, vocês vão cadastrar o perfil de vocês, depois o Rodrigo, que está aqui para nos ajudar, vai falar, e isso vai vir via sistema. Então, a gente vai abandonar o formulário, isso para nós foi um grande avanço, um amadurecimento. E a gente trouxe os números do MPF, do MPT, comparando o que a gente tinha no ano passado do Ministério Público Estadual, e a ideia, mais ou menos, é mostrar o que a gente fez até agora, para a gente poder começar, partindo daquilo, ter uma nova fase desse diagnóstico de comunicação do Ministério Público. Bom dia a todos. Aqui, vamos começar a apresentar os resultados mesmo do diagnóstico. A gente conseguiu receber informação de todos os Ministérios Públicos Estaduais. No último congresso, a gente tinha informação de 24, na ocasião, três falaram que iam enviar para a gente as informações, e a gente conseguiu pegar todas as informações dos Ministérios Públicos Estaduais. E, adicionalmente, a gente fez o esforço de conseguir informações do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, e do Ministério Público Militar. O Ministério Público Federal, a gente recebeu informação de 33 unidades, do MPT 22, e do MPM a gente só recebeu da PGJM. Então, a gente teve, no total, 83 unidades respondentes desse diagnóstico. Em relação à estrutura profissional, nesse gráfico a gente observa o número médio de profissionais e estagiários que trabalham na área de comunicação por região e ramo do MPU. Só para uma ressalva, que a gente considerou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para questão de estudo, como sendo o Ministério Público Estadual, pelas suas características. Então, nesse gráfico a gente observa que o estado do Sudeste tem o maior número médio de servidores que atuam na área de comunicação, na região Sul, o maior média de estagiários, e terceirizados ficou bem parecido. Mas, sim, deu para observar que, por mais que a PGR a gente saiba que tem uma estrutura grande na comunicação, a média das unidades do Ministério Público Federal ficou em três para servidores e dois para estagiários. E MPT ficou a mesma quantidade, dois servidores, em média, e dois estagiários. É só uma observação que isso mostra que a comunicação do MPF nos estados é bem pequena, porque a comunicação na PGR, a Cláudia não está aqui, mas se a memória não me trai, está em torno de 50 pessoas lá dentro da comunicação. Então, esse número médio aqui de três é bem baixo, está diluído dentro desse universo das unidades do MPF nos estados. e que esse número aí da região Sudeste, em 15, a média de 15, é puxado por Minas Gerais. Esse próximo gráfico mostra já uma distribuição mesmo de quantitativo, valor absoluto de servidores, estagiários e terceirizados. Aqui, o que eu acho que, claro, que a gente vê o MPF como sendo a maior estrutura, puxado pela PGR, e pelo quantitativo de 33 unidades que responderam à pesquisa. Mas eu acho que vale ressaltar, vale destacar, esses casos aqui, por exemplo, Ministério Público de Santa Catarina, que apresentou um quantitativo de estagiário maior do que de servidores. Amapá, também maior, maior quantidade de estagiários do que de servidores. Espírito Santo, e alguns estados aqui que tiveram o mesmo quantitativo. Então, assim, de certa forma, estão usando estagiários para compor a equipe, por falta de opção e a forma mais ágil de você conseguir montar uma equipe, porque servidor, você precisa de concurso, enfim. Acaba que é o acolchambrado, aquilo que vai ser provisório acaba ficando. Depois você vai passar o gráfico. Esse número de 405 parece, me chamou a atenção porque são 405 profissionais na comunicação. Mas aí, isso dentro de uma tabela que a gente tem, que é membro-servidor, que foi uma tabela pedida por vocês, um ano que a gente conversou, a gente vê como é que isso fica diluído, distribuído. A qualidade está bem pequena, minha informação, mas aqui. A gente pegou o número de servidores que atuam na área de comunicação, independente da formação, a quantidade de membros e a quantidade de servidores. Mas a gente fez um índice de relação de servidores que atuam na área de comunicação a cada mil membros. A gente consegue observar que o Estado com o melhor valor desse índice é o Acre, com cerca de 130 servidores para cada mil membros. E, por último, MP São Paulo, que tem um índice de quatro para cada mil membros. Então, assim, é bem discrepante a diferença entre o Estado que tem o maior índice e o Estado que tem o menor índice. E lembrando que o Ministério Público de São Paulo, todo mundo sabe, é um dos maiores, é o maior, principalmente o quantitativo de membros. Lá são 3 mil membros para oito servidores. Vocês conseguem ver aí que essa distribuição tem a ver com o número de profissionais de comunicação do Acre, que são nove, que foram informados nove na pesquisa que a gente fez. Isso lembrando que é referente ao ano passado. Enquanto, como sabe disso, o MP São Paulo são oito profissionais de comunicação. Deu para ver daí? Depois a gente vai por e-mail depois e tal, para vocês olharem, mas... Está pequeno, mas são os números interessantes. E também vai ser produzido um relatório, então, enfim. Agora o tema comunicação digital, a gente observou, a gente selecionou algumas perguntas que a gente achou que fossem mais relevantes para apresentar aqui. Todos sabem, quem respondeu esse formulário, sabe que o formulário é um pouco extenso. No entanto, a gente fez um apanhado de informações para poder tratar aqui. Sobre comunicação digital, a gente observa que, na pergunta, se sua instituição possui acesso às redes sociais, 89% informaram que sim. As unidades que não possuem acesso às redes são a PGJM, o MP do Maranhão, na época, não sei, pode ter mudado esse diagnóstico, Roraima, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso, a Escola do MPU, a Procuradoria Regional do Amapá, vinculada ao MPF. E, em relação às principais redes sociais citadas pelos MPS... Oi? Isso, isso. Enfim, eu falei o capital. Aí, as principais redes sociais citadas pelos MPS e ramos do MPU, quando eles afirmam que possuem acesso, é Facebook, Twitter e YouTube. As três primeiras. Nesse gráfico é um comparativo em relação às principais redes sociais por MP, não só o geral. Então, a gente observa que é bem parecido o acesso dos três primeiros, YouTube, Twitter e Facebook. A gente observa que o MPF também tem um acesso superior nas outras redes sociais, em relação ao Ministério Público Estadual e o MPT. E o Google+, parece que está com uma... Uma projeção. Uma projeção. Uma tendência de crescimento de acesso. E muito provavelmente fechada pelo próprio MPF. Ainda sobre comunicação digital, a gente observa que foi questionado no formulário se as instituições utilizam as mídias sociais para divulgar notícias, entrar em contato com o público em geral. E 83% falaram que usam a mídia social para divulgar notícia. E, como era de se esperar, o Twitter é o meio de comunicação mais utilizado para esse fim. Pela própria natureza da plataforma. Perfeito. E que é refletido, obviamente, no gráfico aqui, separado por mídia social e unidade do Ministério Público. Continuando sobre a questão da comunicação digital, a gente tinha também uma pergunta sobre o acompanhamento da instituição nas mídias sociais. A gente observa que 56% falaram que fazem esse monitoramento. E, dentre esses que fazem esse monitoramento, a gente tem esse gráfico aqui que mostra o número médio de horas que eles demoram para responder os usuários. Então, a gente tem que 15% demora até uma hora. 24% demora até 12 horas. E eu acho que vale destacar aqui a questão dos 13% que informaram que não respondem os usuários. Então, eles fazem o monitoramento, mas não prestam informação. Eles têm a mídia social, mas não fazem esse acompanhamento mais de perto, não respondem. Já em relação à assessoria de imprensa, a gente tem um conjunto de atividades que tradicionalmente são feitas. E a gente percebeu que as principais realizadas pelas assessorias de imprensa são a clipagem, com 87% das unidades afirmando que fazem, produção de publicações e press kit para eventos especiais. Que são todas práticas bem consolidadas dentro dessa atividade assessoria na comunicação. E no gráfico abaixo, é aquela mesma linha de pensamento, separado por atividade, em relação ao Ministério Público Estadual em azul, Ministério Público Federal em vermelho, o verde MPT e o MPM em roxo. O MPM, a gente vê a barrinha grande aqui em 100%, mas é porque só uma unidade respondeu. Então, isso aqui representa sim ou não. Porque não tem mais unidade para ser comparado. É porque a comunicação do MPM só é o PGM, isso se chama. É central. Significa que o Weberge faz tudo 100%. Então, uma pessoa faz press kit, faz eventos, clipagem. Então, assim. Continuando ainda na assessoria de imprensa, foi questionado os tipos de publicações produzidas pelas assessorias. As principais publicações são relatórios, que 41% afirmam que fazem. Newsletter digital, jornal. A gente faz revista, sim. Aí, outros, a gente deixou esse campo em aberto lá, mas... Não apareceu a ocorrência, né? Num relatório, a gente pretende listar esses outros tipos de publicações para poder os senhores terem uma noção. Lembrando que esse percentual já é em relação... Não, é no outro slide, desculpa. Nesse outro slide aqui, foi perguntado quais serviços terceirizados pela assessoria de imprensa. 42 ministérios públicos ou unidades do MPU informaram que possuem esses serviços terceirizados. Então, dentre esses 42%, 52% possuem serviços terceirizados de impressão e serviços gráficos, de clipping, 48%, de rádio e TV, de veículos de impressos digitais, 36%. Fotografia, diagramação e produção e edição de eventos ficam... Notícias, né? É, ficam... Isso, notícias. Ficam mais... Proporção menor aí. Ou seja, ainda tem um ministério público que terceiriza a produção de notícias dentro da assessoria de imprensa. Agora, em relação à comunicação institucional e publicidade, nesse gráfico a gente observa que 31% dos respondentes informaram que contam com um profissional de design gráfico na equipe. E esse percentual é distribuído por região e por ramo do MPU, nesse gráfico do lado. Então, a gente observa que no sul, todos os três estados possuem design gráfico na equipe. No MPM, só era PGJM, então 100% também respondeu. No norte, a gente tem 86%, centro-oeste 75% e nordeste 56%. O MPF, o MPT aí, esses 12% do MPF é a Escola Superior, a PR do Rio de Janeiro, a PGR e a PRR1. E no MPT, aqueles 9% ali é a PGT e a PRT22. Aí, ainda continuando em comunicação institucional e publicidade, nesse gráfico a gente obteve o resultado de que 45% dos respondentes informaram que possuem gráfica contratada ou conveniada para impressão dos trabalhos. E, novamente, no sul, apareceu que os três estados possuem essa gráfica conveniada. E no centro-oeste, também, os quatro estados se informaram que possuem esse serviço. O MPM, pelo que eu soube, ano que vem vai mudar, porque parece que aderiu alguns itens da ata. Weber está aí? Não? Então, ano que vem vai ser um pouco diferente esse gráfico. É, no diagnóstico do ano que vem, a gente vai ter... vai ser uma... os resultados vão ser mais qualitativos, que a gente vai conseguir comparar e ver se houve uma evolução mesmo da comunicação nos ministérios públicos. e também espera-se que os senhores utilizem essas informações para poder tentar melhorar a atuação das áreas. Eu acho que o senhor falou muito sobre o encontro da vida. É a vida que está, mas ela não vai a caminho que a gente vai ter que ter essa vida. E o senhor acha que o senhor já é um primeiro passo daquela reformação da gestão que é o que a gente vai ter. Mas a gente vai ter um ponto de partida, mas a gente vai ter um ponto de partida, mas a gente vai ter um ponto de partida, mas a gente vai ter um ponto de partida. E, por fim, nesse último gráfico que a gente trouxe, mostra o percentual de setores de comunicação que contam com agência de publicidade contratada. Apenas 5%, quatro unidades em relação às 83 pesquisadas informaram que possuem essa agência de publicidade contratada. Seria o MP da Bahia, o MP da... No Nordeste, o MP da Bahia. No Norte... É o Amapá, é isso? É a PGR e a PRP-22. Como a Joyce e o Sávio pontuaram, esse trabalho que a gente está fazendo, a ideia é ser um instrumento para vocês conseguirem, para nós como um todo, conseguirmos melhorar a estrutura. Essa pesquisa vem amadurecendo, então, do ano passado para cá, a gente não mudou os parâmetros e a ideia é que esse ano, o formulário, do jeito que ele foi feito no ano passado, ele entre no sistema e aí, a partir disso, com os parâmetros assemelhados, a gente vai poder ter... A partir de um ponto de comparação, porque não dá para comparar quando vai mudando o questionário. Como ele foi tendo um amadurecimento ao longo dos anos, esse será o segundo ano que a gente vai fazer o mesmo questionário e que a gente vai conseguir, então, ter parâmetros para poder fazer comparação. Joyce, se você quer, a gente vai falar sobre o cronograma? Bom, a gente conseguiu, como eu falei para vocês no começo, trazer aquele formulário que vocês preencheram, que era manual, que depois ia para o Google Docs, tabulado à mão e tal, sujeito a erros, e a gente conseguiu que ele fosse informatizado. A TI lá do conselho nos apoiou, nos ajudou, e hoje ele está informatizado. O Rodrigo está ali para nos ajudar. A gente pediu ajuda lá para o Jun, para o Jun entrar com o cadastro. O Jun já fez o cadastro dele, recebeu a senha. Então, o que o Rodrigo vai mostrar para a gente agora é como é que vai funcionar esse sistema agora. A gente precisa que as pessoas entrem, façam o cadastro, como ele vai dizer, depois vão receber a senha, depois vão informar os dados da assessoria de comunicação no ano de 2014. Aquele ali é um cronograma proposto, como vocês estão vendo. Eu proposto por quê? Porque pode ser que vocês tenham coisas para acrescentar, mas o que a gente queria muito, quer muito, é terminar essa pesquisa de 2014 esse ano, para não acontecer, porque como a gente mudou, trouxe para dentro do sistema, a gente queria não deixar o ano virar para poder ficar bem com a realidade de 2014, não deixar o ano virar para a memória também não ficar afetada pelo presente, o ano de 2015. Então, é 24 do 10, nós vamos encaminhar para vocês o start com o pedido de informações que serão enviadas para as com, nós vamos remeter para o Rodrigo, da STI, que vai preencher o sistema, e o sistema enviará uma senha para cada um de vocês. De 28 do 10 a 7 do 11 é o prazo para o envio de informações, que são essas informações para o cadastro. De 10 do 11 a 12 do 12 será o prazo para a resposta ao questionário no sistema. Então, nós teremos aí, a princípio, são duas semanas para o envio das informações para o cadastro. Eu solicito a todos que atendam a esse chamado, porque quem não enviar o cadastro não terá depois como responder o questionário. E depois, mais um mês para a resposta ao questionário. Mas é basicamente isso. e eu acredito que, com esse trabalho informatizado, no ano que vem, nós teremos esses resultados muito mais rápido. Poderemos apresentar, que saia em abril, no próximo Fórum Nacional de Gestão, a gente já apresentar pelo menos um resumo dos dados. Diga. Lembrando que tem esses dados também, a importância do preenchimento do formulário, só para reforçar e complementar o que a Jéssica falou, é que os dados entrarão no MP1 Retrato. Então, vocês devem ter recebido o relatório do MP1 Retrato. Tem alguns parâmetros lá. Essa também pode ser, essa questão, por que teve poucas informações, também pode ser discutida depois. Não acho que seja o momento agora, mas a gente pode discutir no final. entraram lá algumas informações que eram menos voláteis, elas eram menos frágeis. E aí, a gente conseguiu essa entrada no MP1 Retrato, que para nós, ano que vem, também é importante, porque daí os PGJs que vão na apresentação e que veem isso, entendem, porque a estrutura da comunicação deles é uma estrutura enxuta, enfim, pequena. Por isso, a gente precisa da adesão de vocês, da colaboração de vocês. Bom, pessoal, bom dia. Como a Joyce falou, quem for alimentar esse questionário vai ter que enviar dados para o cadastro no sistema como usuário. Depois de cadastrados os usuários, vocês vão receber uma senha no e-mail informado para o acesso ao sistema. O sistema é esse aqui, essa é a tela inicial. Provavelmente, a gente vai colocar um link para acesso direto, a essa URL. Então, acho que nem é necessário anotar esse endereço, por enquanto. Vai ter um link direto no portal do CNMP. Eu vou mostrar aqui rapidamente com o usuário que eu criei para mim de teste, como é que vocês devem proceder na alimentação desse formulário. Então, aqui, vocês entram com o e-mail, que é o login, e a senha que vocês vão receber. Depois podem alterar essa senha também. No primeiro acesso, vai ser solicitado que a senha seja alterada. Entrando no sistema, vai aparecer essa tela aqui para selecionar o perfil. Por quê? Porque existem vários perfis de acesso no sistema, então, a gente solicita que vocês informem o perfil. No caso de vocês, vai existir só um perfil. No meu aqui vão aparecer dois, porque eu tenho esses dois perfis para fazer os testes. Então, eu criei o perfil cadastrador CPcom, esse nome que a gente pode mudar, se vocês julgarem mais conveniente. E o outro perfil, o gestor CNMP CPcom, que é o perfil do pessoal do CNMP que vai receber os formulários. Então, no caso de vocês, vai aparecer apenas cadastrador CPcom, vocês selecionem. Clicou aqui, vai aparecer esse único formulário para preenchimento, que é diagnóstico de comunicação. Está aparecendo aqui 2014 atualmente, porque é um formulário anual para o ano de 2014, então, a gente vai ter o 2014 até o momento atual. Exato. Então, clicou aqui, vai aparecer aqui essa pesquisa de entidades. O que é essa entidade? Na conversa que eu tive com a Joyce, com a Lígia, quando a gente foi montar o formulário do sistema, elas me falaram que, para os ramos, a gente tem mais de um, um setor de comunicação, vamos dizer assim, o MPF tem a PRR, tem outros órgãos. Então, essa entidade vai ser isso. No caso aqui, eu cadastrei uma entidade, que é o setor de comunicação, o CNMP Brasília, é um teste também, então, se o nome for outro, a gente coloca. Selecionou a entidade, vai aparecer a opção aqui, gerar formulário. Basta clicar no botão, o ano de referência é 2014, clicou em gerar. Essa opção, vai aparecer aqui o formulário, que já foi gerado, mas não foi preenchido, ele só foi gerado. Então, a gente criou uma versão para iniciar o preenchimento. E aqui ao lado, na seção de ações, a gente tem as várias ações que vocês vão poder fazer. No meu caso, estão aparecendo várias aqui, porque eu tenho os dois perfis. Mas, no caso de vocês, vai aparecer aqui o preenchimento, a visualização, e não vão aparecer todas as opções. Então, inicialmente, a gente seleciona preencher, e vai aparecer aqui o formulário. Está um pouquinho apertado aqui, por causa da resolução do projetor. Mas aqui é o formulário, provavelmente, com todos os questionamentos que já foram feitos no ano anterior. Está por sessão, então, aqui já vem selecionada a primeira sessão, que é a estrutura, aqui já vão vir os dados, nessa parte superior aqui, dos dados de vocês. e aqui vem a parte da informação dos dados mesmo. Então, é intuitivo. O que é aqui de marcar, vocês vão ver, se existe sim ou não, aqui vai ter a opção, e todas as informações. É por aba, então, são quatro abas aqui, que são a estrutura, comunicação externa, comunicação interna, e o planejamento estratégico de comunicação. Aqui vocês, à medida em que forem preenchendo, vão podendo salvar também. Vocês podem ir salvando, não precisa enviar de imediato, pode trabalhar, salvar, e isso é progressivo. Finalizado o preenchimento, deixa eu voltar aqui. Finalizado o preenchimento, basta que vocês selecionem a opção enviar. Enviado, o CNMP vai receber a informação, e pode validar esse formulário, ou até devolver, se encontrar alguma inconsistência, um pouco mais, que precise de alguma correção. Com relação às entidades, que eu falei que precisam ser cadastradas, aí a gente tem que ver, Joyce, se o CNMP vai cadastrar, ou se a própria unidade cadastra. É, e quando a gente for instalar os dados, a própria unidade vai encaminhar? Eu acho que a própria unidade pode cadastrar aqui no sistema. Então, é bem simples o cadastro. Aqui a gente tem o cadastro da entidade. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Está aqui MP responsável. No meu caso está sendo MP, porque o meu perfil é CNMP. No caso de vocês, se for MP Goiás, vai aparecer aqui MP responsável, MP Goiás. Então, tem esse tipo de entidade, que vai ser unidade de comunicação do MP, vai ser a única que vai aparecer. Se existir alguma identificação, CNPJ, provavelmente não vai existir, a gente coloca essa opção aqui, entidade irregular. Na verdade, não é regular, é porque esse sistema é um sistema genérico. A gente usa para outras, para a coleta de outros dados do conselho, então, a gente tem essa descrição de entidade regular, mas essa opção aqui só vai fazer com que você não precise informar CNPJ ou CPF. Aqui, entrar com a descrição da entidade, da unidade de comunicação, a UF, o município, cadastrou, ela já vai aparecer aqui. Essa lista vai ser filtrada de acordo com o MP de vocês. Então, vocês não vão ver aqui unidades de outros MPs, vocês vão ver só entidades do MP ao qual vocês estão vinculados no cadastro do usuário. No caso do CNMP, a gente vê tudo aqui, porque a gente tem um perfil maior. Então, esse é o cadastro da entidade. Depois de cadastrada a entidade, ela já vai aparecer aqui para a seleção na hora de enviar o formulário. Está ok? É isso. É um sistema simples. A gente disponibiliza o link no portal do CNMP. E, acho que qualquer dúvida, a gente está à disposição, o pessoal da TI, para ensinar para vocês. A Maria Amélia perguntou para a gente, essa é a do envio do link. O plano inicial, que a gente tinha conversado na semana passada, aí a Jéssica me corrija se eu estiver enganada, é que a gente vai mandar pelo e-mail do CPcom, todas as informações, com o link, do jeito que a informação é distribuída, como a gente já costuma fazer. Então, essas orientações que foram feitas aqui, a gente vai alinhar novamente por e-mail, com o link direitinho, para que a gente consiga ter essa respondência. Era isso, Maria Amélia? Alguém mais tem pergunta, gente? Alguém mais tem perguntas? Não. Ah, então, uma observação. Uma observação. A gente, todo mundo aqui sabe que nós estamos com o quadro reduzido, sabe, é o único estatístico, eu sou a única pessoa que trabalha com pesquisa e publicações. Então, pensando que a gente vai ter que fazer um relatório ainda, a gente não consegue ainda, nesse momento, mandar o relatório. Isso vai até o final de semana, até dezembro, lá pelo dia 10, não morrendo ninguém, a gente, a cara do Sá vai me matar. A gente vai mandar isso junto, porque a gente precisa fazer isso junto, a gente sempre faz isso junto. Mas esses slides, sim. Então, esses slides a gente manda para todo mundo pelo grupo. Sem problema, mesmo porque agora tem números do MPF que são interessantes para fazer esse parâmetro. Até porque esses slides vão entrar no... Vão entrar no site do Congresso também. Mas, de qualquer forma, a gente manda para a lista. Está bem? Obrigada. 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 Obrigada.